O Miu Mini é esse console portátil que pode ser comprado no AliExpress ou em sites chineses com facilidade. Ele é bem acessível, custa ali entre 300 e 360, para tudo que ele entrega. Ele consegue rodar praticamente todos os jogos de Playstation 1, de Super Nintendo. Ele é bem bonitinho, bem pequenininho, tem uma tela de 2,8 polegadas, os botões são de boa qualidade, tem botões de gatilho na parte de trás, a gente já vai falar um pouco sobre eles. É um console que eu recebi há, eu acho que menos de uma semana, alguns dias atrás, eu fiz uma live. Nessa live a gente deixou ele todo configurado direitinho, eu já fiz um vídeo ensinando a configurar ele. Tô deixando todos esses links aqui na descrição. Primeira coisa que é boa, eu gostaria de comparar ele aqui com o Pocket Go S30. Eles têm, curiosamente, um plástico muito semelhante, parece que o plástico tem meio que a mesma grossura. O D-Pad deles é muito, muito semelhante, olha só, coincidência? Eu não acredito em coincidências. O R2 e o L2 ficou interessante, um do lado do outro, um tem uma altura diferente do outro, porém, eles não são muito bons em pegada. Eu tenho que jogar meio que com a mão assim. Eu já vou passar por algumas paradas aqui que eu não gosto dele. Vamos continuar elogiando primeiro. O que eu acho que é a maior vantagem dele? É a mesma coisa que é a melhor vantagem desse. E desse mouse aqui também, que não é dos melhores mouses. Mas por que, qual que é a vantagem deles? Fator nostálgico. É um prazer imenso poder olhar pra essas coisinhas aqui, assim. Pô, um videogame dentro de um controle de um Super Nintendo, um Game Boyzinho desse tamanhinho que roda tudo, absolutamente tudo. O mouse que parece um controle de Nintendinho, sei lá. Então, pra mim, isso que tá causando todo o hype ao redor dele, é o fator nostálgico, é o quão bonitinho ele é. Junto disso, muitas pessoas compraram, receberam e foram descobrir como que é a interface. Eu vou sair aqui do jogo. A interface assim que você compra ele não é exatamente assim, mas é muito parecida com isso. Tá bom? Muda as cores, eu tô usando um tema diferente. Mas a interface, ela é muito simples. Você só navega até consoles ou games, escolhe o sistema que você quer, abre. Aqui dentro você pode abrir o jogo que você quiser e ele já vai rodar perfeitamente. Ele já vem com alguns jogos ali dentro, o que é um pouquinho suspeito. Quando você acaba de receber ele, você aperta esse botãozinho, vai aparecer um menu aqui no canto. E aí você pode sair do jogo, mas eu aperto o botão e aperto Start. Eu já fiz um update nele. Eu ensinei a fazer esse update, tem um vídeo aqui embaixo na descrição. Os botões são bons de apertar. Eles não são clique-clique, mas eles estão ali na mistura do clique-mushi, o que é uma boa mistura, uma boa combinação. O D-Pad também tem um tamanho legal. Como eu apontei ali antes, é exatamente o mesmo D-Pad aqui do Pocket Go S30. Basicamente o Pocket Go S30, apesar de ter lançado há um ano atrás, ainda é mais potente que ele. E também céu mais ou menos na mesma faixa de preço. O Pocket Go S30 agora ele tá sendo descontinuado e poucas lojas vendem ele. Fiquem aí de olho, se é colecionador de consoles, coisa assim, pode estar acabando a sua oportunidade. Vamos voltar a falar desse aqui. Bom, agora que eu já falei as coisas que eu curto ele, vamos falar as coisas que eu não curto. Aqui da interface, basicamente o que eu gosto muito é a facilidade de mexer no sistema. Ela é muito, muito minimalista, tem poucas opções e todos os jogos já funcionam bastante bem logo de cara. É possível fazer um update, eu já comentei no início, mas eu tenho um vídeo aqui embaixo que ensina a fazer esse tipo de update. Mas qualquer pessoa que receba ele, uma criança ou alguém menos técnico, vai saber ligar o aparelho de primeira, que é só apertar aqui. Vai saber desligar ele com segurança, que é só segurar aqui e apertar A. Muitos consoles não tem isso. Muitos consoles, se você segurar aqui em cima, você desliga errado. Você tem que apertar Start, navegar até a parte de desligar o console, demora pra caramba. Vamos começar aqui algumas das desvantagens. Eu já comentei ali também, mas pra mim a pegada dele, o tamanho, é simplesmente muito ruim. Principalmente pra jogar Playstation. Ou até Super Nintendo também, eu ter que manter o dedo aqui em cima. Eu nunca entendo se a pegada é pra eu segurar assim ou se é pra eu segurar ele meio que assim. Porque só assim que meu dedo encaixa aqui, ó. A tela dele é bonitinha. Depois de fazer os updates do vídeo ali embaixo, ela melhora muito, porque ela tava meio embaçada antes. Ela não tava da forma como deveria tá. É uma tela interessante. Eu acho que pra competir ali com um Q90, com um V90, sem dúvida é um console mais bonito, mais bem feito. Mas agora é hora de falar ruim dele, calma lá. Ele não tem vibra. Isso eu acho bem ruim, na verdade, porque eu gosto, um dos meus jogos prediletos e que eu ia adorar jogar aqui é Pokémon Pinball, por exemplo. Pokémon Pinball simplesmente não é Pokémon Pinball se ele não vibrar. É muito... Esse tamanho aqui pra levar no bolso e jogar Pokémon Pinball seria tipo o tamanho perfeito, espetacular. Outra coisa, não tem Bluetooth. Eu sei que a gente começa a pensar, mas também não precisa ter Bluetooth. Pô, mas seria muito legal eu poder colocar um fone sem fio. Ele tem uma saidinha jack e eu consigo aqui colocar um fone com fio. Mas seria interessante ter uma opção de fone sem fio, de repente ter uma opção de um controlinho, um gamepad, alguma coisa assim. Por que não? E a última coisa também é o Wi-Fi. Tornaria esse console um definitivo da sua área. O Wi-Fi nele permitiria que a gente buscasse as capinhas dos jogos lá dentro. E também que tivesse retro achievements, que a gente ganhasse troféus sempre que a gente atingisse algum objetivo dentro do jogo. E esses troféus, eles têm um aplicativo, tem no iPhone, tem no Android, tem um site. Você consegue acompanhar os seus feitos nos jogos retro ultimamente. E isso é muito maneiro. Meio que é isso que me afasta desse console quando eu tenho que tomar uma decisão. Se eu vou jogar nele ou vou jogar dentro do meu RG351V ou dentro de qualquer um dos meus retroides. E eles têm retro achievements, então eu acabo tendo preferência para jogar neles. Mas nem todo jogo usa retro achievements. Por exemplo, eu coloquei aqui dentro do meu alguns jogos traduzidos, que normalmente não funcionam retro achievements. E também pretendo colocar jogos hacks e coisas assim que também não têm retro achievements normalmente. Uma outra grande desvantagem dele por enquanto é que ele ainda não tem nenhum port. Tem alguns apps que a comunidade já desenvolveu para ajudar a gente a organizar o nosso console. Esse Little Sound DJ é um homebrew para Game Boy, para fazer música dentro de um Game Boy. Mas eles já colocaram aqui dentro para a gente poder fazer música aqui dentro também, caso alguém queira. Screenshot, tem temas que você consegue na internet. O cartucho é um negócio bem legal. Você aperta A aqui no cartucho e ele vai te falar, olha, o próximo jogo que você abrir vai virar o jogo do cartucho. Eu vou abrir aqui Playstation. O Crash Bandicoot. Vou abrir ele. Ele virou o jogo do cartucho. Agora quando eu sair do jogo, ele não vai voltar lá para o menu. Ele vai desligar o console 100%. Só que aí a próxima vez que eu ligar o console, ele também não vai voltar lá para o menu. Ele vai acessar diretamente o jogo. Isso é uma parada que eu não tinha visto em nenhum outro console ainda. E eu acho que dá uma grande vantagem aí para ele numa batalha, em algo assim. É um diferencial que ele tem que é bem interessante. Para tirar esse cartridge eu aperto aqui duas vezes. Tirei o cartucho e agora pronto. Voltei aqui para o menu e eu consigo ter acesso de novo. Apesar de ter esses apps, ele ainda não tem muitos portes. Seria super interessante a gente ver aqui Doom, talvez Mario 64, alguns jogos assim que eu tenho quase certeza que é possível rodar aqui dentro. Apesar de não ter esses portes ainda, uma vantagem dele é possível que ele tenha esses portes muito em breve. Porque muita gente comprou ele, principalmente por causa do design dele. Depois que a galera recebeu, a galera adorou a interface. Já tem uma comunidade criando toda uma série de modificações. Como eu falei, tem aqui o Guia ensinando a instalar esse sisteminha aqui que está aqui dentro agora. Não duvido que em questão de semanas a gente já deve estar vendo aí uma série de portes funcionando aqui dentro. E vai ser muito, muito interessante a gente poder acompanhar. Dito isso, eu acho que se fosse para escolher entre ele e outros consoles, esse é interessante pela comunidade. A comunidade deve estar bem viva, bastante gente está falando sobre ele. Você pode trocar ideia com outras pessoas. É tipo, é um passe para entrar na comunidade e trocar ideia sobre ele. É interessante. É uma experiência legal. Eu gosto disso. Mas, no mesmo preço, você encontraria talvez aí também um RG350P, que tem saída de vídeo, que tem duas entradas USB-C, que tem, mano, algumas vantagens. Não muitas, mas tem algumas vantagens. Tem vibra, tem aqui um pouquinho mais caro que ele o Retroid Pocket 2, mas, sendo que esse está 300, 360, esse está entre 500 e 600. Um pouquinho a mais do investimento, você vai pular de rodar Playstation e Super Nintendo, você vai rodar tudo de Nintendo 64, muita coisa de GameCube, uma coisinha ou outra de Wii, uma coisinha ou outra de Play 2. Se você estiver de olho, tem alguns vídeos sobre ele aqui no canal também. Mas eu acho que é um console que super vale a pena. Ele cabe no bolso e... Ah, antes que eu esqueça, esse somzinho aqui dele, ó, fajutinho. Coisinha, micharia. O meu veio com película, então eu tenho mais coragem de colocar ele no bolso ainda. A bateria dele, eu cheguei a mostrar ali na live, mas é uma bateriazinha assim, provavelmente de celular. E bonitinho, bonitinho demais. Tem duas cores, tem essa cor de M&M's, branquinho com M&M's, que na verdade é imitando as cores do Super Famicom. Só que ele também tem uma cor que a gente chama de sujinho fumante. Bom, essas são algumas das minhas primeiras impressões. Eu ainda vou fazer mais alguns guias aqui dele, ensinando a rodar Playstation da melhor forma possível. Eu já dei uma sujeirada nele aqui, assim, com esse chocolate. O chocolate derrete nele, isso dá uma sujadinha. Mas vamos ver. Parte do teste é saber se esse branco suja muito ou não também. Tem link pra comprar ele aí na descrição, tanto no Ali quanto na Shopee, os dois estão com preço muito bom. Se você precisar de qualquer suporte, qualquer ajuda, tirar qualquer dúvida sobre ele, é só entrar lá no meu Discord, que tá aqui na descrição. Eu acho que é um dos consoles que vai mais movimentar a base da comunidade, a base dos consoles mais baratinhos. Então, pra concluir, ele é um ótimo console, tem um bom custo-benefício, mas eu ainda tenho minhas dúvidas se ele ganha do RG350 da Ambernick. Ele tem o mesmo preço, eu acredito que pode ser um aparelho mais completo, tem dois analógicos, é mais confortável de apertar o L2 R2. Tem uma série de vantagens, a tela é maior, tudo pelo mesmo preço. Só que, na minha opinião, esse daqui tá disparado na frente, no fator nostalgia. Ele, de novo, parece algo que a Nintendo criaria, assim como o Pocket Go S30. Mas não criou, foram os chineses que criaram e tá muito, muito bem feito. O que vocês acham desses consoles? Vocês compraram, não compraram, tão pensando em comprar? Me fala aqui nos comentários. Se você curte consoles portáticos tanto quanto eu, lembra de deixar um like, se inscrever no canal, clicar no sininho, de repente compartilhar esse vídeo em grupos retrogamer. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria e Mini, como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho